Rapaz, a galera ficou aqui pedindo nos comentários, né, nos fóruns e tudo mais, um curso de trigonomagia solpitel que ensinaria a fazer as paradas tudo louco e tudo. E galera, eu tô muito feliz em anunciar que esse vai ser o nosso primeiro capítulo dessa saga maravilhosa. Só vem! Sou só um cara que é matemático por diversão. E aí, amigo que tá na alta, beleza? Aqui é o professor Davi Lopes, o matemático por diversão. Que demais! E finalmente, né, depois de vocês terem pedido tanto e implorado. Ah, professor, faz um curso de trigonomagia! Eu quero entender como é que esse incêndio escoceno funciona! Eu quero cortar mais que o tio Jutsu na hora das expressões! Aqui está a nossa primeira aula aqui do nosso curso de trigonomagia. Pra gente começar a se aprofundar um pouco mais aqui nesse curso, tá? Eu já queria pedir aqui sim pra você, cara. Já deixa o like aí no vídeo, beleza? Se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder mais nenhum capítulo desse curso, ok? E também compartilha com seus amigos pra eles ficarem sabendo que agora tem um curso de trigonometria só massa, meu irmão. Porque agora ele vai realmente aprender trigonometria, ele não vai ver mais as coisas como se fosse mágica, mas ele vai sentir a coisa vindo mais naturalmente pra ele, né? Agora o cara vai ficar monstrão, né? Que nem esse monstrão aqui do Ben 10, tá ligado? É a verdade, não minto! Então já sabe, né? Se você quiser ficar monstrão assim na trigonomagia, né? Aprender os truquezão de som, o telescópio produtório, o seno dos ângulos bem loucão, tá ligado? Você tem que fazer o curso, cara. Você não pode perder o curso. Porque se você perder o curso, cara, os monstrinhos aí do Ben 10 vão lá e vão te arrastar pra fazer de volta aqui pro curso, beleza? Não, galera, tô só brincando aqui. Mas sério mesmo, cara, dá essa força aí pro curso, bicho, porque deu um trabalhão montar esse curso aqui, montar os slides, os vídeos, as aulas, né? O material teórico você pode ver também no link da descrição, beleza? E assim, eu quero que esse curso aqui seja pra você realmente aprender e dominar a trigonomagia, né? E como é que a gente vai fazer pra poder tudo isso acontecer? É o que eu vou explicar. Bom, galera, e como é que vai funcionar o curso, tá? Toda segunda-feira eu vou ficar postando aqui no YouTube as aulas teóricas desse curso, beleza? Então, na segunda-feira vai ser aquela aula que você vai assistir, aprender a teoria, pegar os bizus que são muito importantes na hora de tentar resolver as questões, certo? Tudo isso aí a gente vai ver durante as segundas-feiras, beleza? E nas segundas-feiras também eu vou ficar upando material novo pra vocês irem estudando, certo? Material esse que, além de ter a teoria, também tem exercícios selecionados, certo? Alguns exercícios talvez você olhe assim, ah, isso aqui é mais fácil do que aquele, não sei o que, exercício mais básico, né? Essa parte aí é o que eu chamo de exercícios básicos, né? São aqueles exercícios que podem ser fáceis, podem ser difíceis, mas é muito importante que vocês saibam fazer todos eles porque eles vão fazer a base da teoria vista, beleza? E tem uns exercícios propostos também, que esses exercícios, eles já vão ser um tanto mais desafiadores, certo? Pode ser um truquezinho safado, assim, que mata a questão numa linha, pode ser uma ideia um pouco mais elaborada, mas enfim, é algo mais pra você se aprofundar na matéria e ampliar os seus conhecimentos, beleza? E na quarta-feira eu vou resolver algumas questões que eu escolhi dentre os exercícios básicos pra poder resolver com vocês, certo? No canal Não vai dar pra resolver todas assim, porque senão ficaria o vídeo longo demais daria muito trabalho pra eu editar e tudo, então selecionei algumas questões, certo? Mas não se preocupe, todas as questões tem gabarito, beleza? Então se alguma coisa não bater ou você quiser saber a resposta, aí você pode conferir, ok? E caso alguma coisa esteja dando-me errado, comente, certo? Porque, assim, pode ser que também eu tenha errado algum gabarito no meio da digitação, na pressa, aquela coisa toda E assim, é a gente que vai construindo esse material, né? Meu plano aqui é justamente deixar isso daí, essas aulas, esse conhecimento não só pra vocês que estão assistindo agora, mas também pra gerações futuras, beleza? E sexta-feira, assim como quarta-feira, escolhi algumas questões dos exercícios básicos Mas na sexta, eu vou resolver algumas questões dos exercícios propósitos Já vai ser uma parada mais de aprofundamento mesmo Mas vai ser um esquema bem parecido quarta-feira, que é resolver questão, né? Ah, professor, e se tiver alguma questão ali que eu tô me matando, não tô conseguindo resolver E aí eu tô precisando desesperadamente pedir pro senhor resolver essa questão? Cara, tem um sábado, certo? Todo sábado aí eu vou fazer as lives matemáticas, né? Vou fazer, tira dúvida desse material, né? De trigonometria e de outras questões que vocês eventualmente venham a pedir também, né? Então cola lá no sábado, certo? Se você tiver muito aguinhado com essas dúvidas Todo sábado, às 19h, ok? Eu vou tá fazendo live no YouTube E nesse live a gente vai aproveitar pra tirar as outras dúvidas que restarem, beleza? Então vai ser basicamente essa a nossa pegada aqui do nosso trabalho de trigonomagia Uhul! Então antes da gente começar aqui o curso, certo? Vamos só recapitular aqui alguns pontos e dar mais ênfase em outros, certo? E eu abri aqui esse slidezinho da metodologia do curso Pra dizer basicamente três pontos importantes, certo? Primeiro deles, vamos ver a teoria desde o zero até o mais infinito, certo? Assim, eu sei que a galera tá louca aqui pra eu resolver uns problemas bem dificilzão De trigonometria, que eu chegar logo aqui nessa parte aqui do mais infinito, né? Mas galera, seguinte, de nada adianta você querer ver a solução dos problemas aloprados Assim, nível problema serginho e tudo mais Se você não tem uma base, cara, né? Se você não tem uma base, você vai ver a solução, vai achar muito mais Mas você não vai entender E a minha intenção com esse curso não é mostrar que Ah, eu sou o bichão da matemática, da trigonometria e tudo mais Porque, assim, eu já passei por muita coisa na vida, cara Eu já sei do que eu sou capaz Então, o meu objetivo aqui não é me vangloriar O meu objetivo é ajudar você que tá começando E se você tá começando, cara A gente precisa começar desde a base ali Desde o zero, certas definições básicas e tudo mais E pouco a pouco é que a gente vai subindo os degraus até chegar no topo, certo? Até esse é o caminho, todo caminho ele começa da base Por isso que é muito importante esse desde o zero aqui, cara Porque aqui a gente vai começar a desenvolver as fundações da teoria Mostrar como é que o pessoal pensou pra poder chegar nas fórmulas e tudo mais E é muito importante você desenvolver isso Porque essa é a única maneira de você sentir naturalidade Pra encarar os problemas mais difíceis, tá? Então, nessa primeira aula, assim Não espere algo, assim, de imediato muito explosivo e tudo mais Porque minha intenção aqui é ajudar vocês, certo? É fazer vocês se tornarem craques da trigonometria Mas vocês sabem que todo craque passou por uma categoria de base, né? E aqui a gente tem que fazer o mesmo também Segundo ponto Vamos resolver exercícios Não só jogando a solução Mas vendo os bizus necessários, né? Porque muitas vezes você vai aí na internet Em fósito e tudo mais Você vê a galera simplesmente jogando a solução E não explica de onde é que o cara tirou aquele raciocínio Qual foi a macaqueada que ele viu A técnica e tudo mais E, assim, eu acho que isso é uma falta muito grande Porque não vem uma solução, assim, do céu descendo Aí não vem nenhuma solução descendo do céu, assim Com a letra já toda escrita, não, certo? Basicamente o cara vê uma ideia aqui, uma ideia ali Uma coisa, vai ligando uma com a outra E aí, depois de várias ligações Ele consegue obter justamente a solução Então, o meu objetivo aqui também com esses exercícios É ensinar você a fazer essas ligações, certo? Porque a minha intenção Não é só você aprender a resolver os exercícios desse material Mas você aprender a resolver qualquer exercício De trigonometria, de vestibular Ita, imi, ou limpida também Que vem na sua frente, certo? O meu objetivo é fazer você ficar um monstrão Preparado pra qualquer obra Aqui nós constrói fibra E terceiro ponto E esse é muito importante, certo? Coloquem nos comentários suas dúvidas E também possíveis erros em gabaritos de digitação E etc Por quê? Porque o comentário de vocês O feedback, o compartilhamento A divulgação vai ser muito importante Pra esse projeto continuar seguindo em frente, né? E lembrando que eu coloquei no drive aí Vocês vão ver o link, certo? O material aí das aulas Mas esse material pode ter alguns erros de digitação Pode de repente ter um gabarito ali Que eu meio que eu vou quer E na hora de fazer Por quê, né? Todo mundo é humano, né, cara? É verdade E assim, o comentário de vocês A opinião e tudo mais Vai ser muito importante Pra gente poder ir corrigindo isso Com o passar do tempo E pras gerações futuras Já pegaram um negócio mais mastigadinho, né? Então esse curso aqui de trigonomagia Não sou eu que vou construir sozinho, não Conto muito com a ajuda de você, amigo internauta Mas agora aqui sem mais enrolação, né? Bora começar o nosso curso? Bora! Hora do show, porra! Bom, galera Mas pra gente poder começar aqui a falar de trigonometria Nada melhor do que fazer uma introdução, né? Mostrar de onde é que mais ou menos surgiu Essa coisa aí de trigonometria, né? Então como vocês podem ver aqui Eu recortei um trechinho do nosso material Que diz o seguinte A trigonometria Que em grego significa mais ou menos Medida do triângulo É a parte da geometria Que estuda as relações entre lados e ângulos De um triângulo, né? Ou seja, a gente já sabe aí que a trigonometria serve pra poder ver Como é que as medidas dos lados, dos ângulos Vão afetar os elementos do triângulo, né? Tipo área, perímetro, esse tipo de coisa, sabe? Ela surgiu no contexto da resolução de problemas Onde os dados envolviam lados e ângulos, né? Como, por exemplo, aqui Cálculo da altura de um prédio Dado o tamanho de sua sombra e o horário do dia, né? Isso é algo interessante Porque era um método que os gregos antigos Eles tinham pra poder medir Aí a altura de prédios e tudo mais, né? Então, sei lá Tinha um prédiozão aqui, né? E aí o que é que ele fazia, né? Os caras botavam aqui uma varetinha Eles mediam essa distânciazinha aqui E aí quando fosse um determinado horário Sei lá, 10 horas da manhã, por exemplo A gente sabe que o sol Ele fazia um determinado ângulo aqui, ok? E aí, sabendo desse ângulo aqui Ele ia formar uma sombrazinha pequenininha Em cima aqui desse gravetinho E aí o que é que os gregos faziam, né? Eles pegavam a medida dessa sombra, x aqui Pegavam a medida aqui, y Da distância aqui da base de um prédio Até o palitinho Pegavam o comprimento L aqui do palitinho Pegavam a altura h E eles faziam simplesmente uma regra de 3, né? Ou seja, tipo, o h está para x mais y Assim como o L está para x, né? Ah, professor, mas isso aí a gente vê em geometria plana, né? Pois é, só que depois a gente vai entender um pouquinho Como é que essas relações vão se relacionar entre si Dado o horário do dia Porque muito importante É o cara saber o horário do dia, né? Porque na verdade aqui ele poderia até já tirar alguns elementos Em questão, sabendo apenas esse comprimentozinho E o horário do dia, que é o mesmo que saber Esse ângulozinho aqui, certo? Mas a gente vai discutir isso aí mais para frente depois, beleza? Ou mesmo de astronomia Onde se devia medir distâncias entre estrelas A partir do ângulo formado pela paralaxe, né? Então, galera, o que basicamente é paralaxe, né? Explicando aqui rapidinho, certo? Paralaxe é justamente a mudança, né? De ângulo que um objeto faz Quando você está olhando sobre uma perspectiva e sobre outra, né? Um exemplo paralaxe é o que a gente pode fazer aqui com o nosso olho, né? Experimenta aqui, ó Você fechar o olho esquerdo e o olho direito, né? E aí quando você vai fazendo isso aqui Você percebe que a posição do seu dedo Ela meio que muda, né? Por quê? Porque você está olhando as coisas a partir de um referencial diferente Então o que é que muita gente fazia? Pegava aqui, sei lá Imagina aqui que a gente tem o nosso planeta Terra aqui, né? E aí muita gente, sei lá Queria saber a distância de uma estrela até o planeta aqui E aí o que é que acontece, né? Imaginando aqui que a gente tem um solzinho, né? O cara olhava justamente qual o ângulo Que essa estrela, sei lá Fazia com outra estrela aqui mais fixa Mais perto do Sol Tipo a Lua, sei lá Lua nem estrela, né? Mas enfim, vocês entenderam, né? E aí eles olhavam esse ângulozinho aqui E seis meses depois, né? Que a Terra já estava em outra posição aqui Eles olhavam o ângulo agora Que ele fazia aqui seis meses depois, né? E aí com base nisso, né? Sabendo que aqui a gente tem uma distância, sei lá De duas unidades astronômicas, né? Que é a distância da Terra até o Sol Eu poderia muito bem calcular Essa distância Dzinho aqui Fazendo uma trigonometria a partir desse ângulo aqui Dois alfa, né? Você pode baixar aqui o cara Fazer o triângulo isósceles Analisar o cn, cosseno, enfim, né? E aí, graças a essa paralaxe aqui Eu consigo determinar esse ângulo E em função da distância da Terra ao Sol Eu consigo determinar a distância da Terra à estrela, né? Então isso é algo assim que a galera das antigas Já sabia há muito tempo, né? Os caras são genial, né? As aplicações dessa área da matemática Vão muito além disso E desde a antiguidade Os matemáticos buscaram estudar lá com afinco Desde egípcios e babilônes Até gregos e hindus Isso é algo bem interessante de se saber, certo? Porque quando você vai pesquisar a história da trigonometria Você vê que os caras, eles passaram muito tempo, bicho Muito tempo estabelecendo as definições, as notações Até ele chegar na notação que a gente tem atualmente, né? E eu gosto de fazer essa explicaçãozinha, certo? Pra poder mostrar como é que os caras foram pensando Qual foram as ideias que eles foram tendo aí Até poder chegar no que a gente já tem hoje, né? Porque uma coisa que eu acho meio errado Que se faz na escola É o professor simplesmente pegar e jogar aqui, ó O cena aqui Essa função trigonométrica Que oscila E tem esse arco aqui O ciclo trigonométrico Cara, o aluno fica olhando assim Véi, qual é o sentido que uma coisa faz com a outra, velho? E assim, ao longo de muitos anos Foi que os matemáticos foram tentando pensar um pouco mais nesse sentido Tentando unir as coisas Foi um trabalho muito, muito longo, né? E o professor simplesmente vomitar isso aí na sala de primeiro ano De ensino médio É meio que você forçar um pouco a barra, cara Por isso que eu gosto de falar dessas introduções históricas Dizer as motivações que as pessoas tiveram pra poder construir as coisas E como as coisas chegaram até ali Porque isso aí vai facilitar também o entendimento e a naturalidade dos conceitos que a gente vai ver a seguir Falando em conceitos, galera Pra gente poder começar a se aprofundar um pouco mais aqui em trigonometria, certo? A gente vai ter que falar um pouco das funções trigonométricas Mas definidas em ângulos agudos Como assim, professor? Vamos supor que a gente pegue todos os triângulos retângulos Tal que um dos ângulos opostos a um dos catetos Seja um ângulo alfa fixo Então, amigo Ternato A gente sabe aqui que da teoria de semelhanças, né? Se a gente for ver todos esses triângulos aqui Eles vão ser semelhantes entre si, pelo caso, ângulo ao ângulo Então, se eu pegar, por exemplo, essas razões aqui Sei lá, chamar isso aqui de A1 Isso aqui de B1 Isso aqui de A2 Isso aqui de B2 E assim por diante, certo? O que é que vai acabar acontecendo? Todas essas proporções A1, sei lá, dividido por B1 Isso aqui vai ser igual a A2 sobre B2 Todas essas razões vão ser iguais entre si, né? Não importa qual o tamanho do triângulo, tá? Mas as proporções vão se manter as mesmas, né? E o que é mais legal é que a gente percebe o seguinte Que à medida que eu abro esse ângulo, fecho Essa razão vai ou aumentar ou diminuir Dependendo conforme eu vario o ângulo, né? Então, essencialmente, esse cara aqui Ele pode ser visto como uma função Não dos lados, mas apenas do ângulo, tá? Então, a abertura que o cara faz Ele já determina aí uma certa proporção E o valor dessa proporção é que a gente vai enxergar Como uma função trigonométrica, certo? E em ângulo agudo Porque no triângulo retângulo A gente só pode ter esses ângulos agudos aí Fora o ângulo reto, claro, né? E quais são as principais funções trigonométricas, professor? É o que a gente vai ver agora E galera, de longe, assim As duas funções trigonométricas mais importantes São a função seno e a função por seno, certo? Primeiro porque essas duas funções aí Elas têm uma relação bem interessante Que a gente vai estudar já já Que é a relação fundamental da trigonometria E segundo porque todas as outras funções Você meio que consegue obter Só com seno e cosseno, tá? Então, é muito importante a gente estudar Essas duas aí Porque estudando elas O resto fica bem mais facinho, tá? Mas, qual é a definição do seno, certo? O seno de alfa Que muitas vezes você também pode encontrar por aí Escrito como SIN, certo? Sino aqui de alfa, certo? Mas gosto mais da anotação do seno É só gosto pessoal mesmo, tá? Quando a gente olha ela Em cima de um triângulo retângulo A gente vai ter que essa função Ela vai ser o cateto oposto Dividido pela hipotenusa, certo? Observe que isso aqui só depende do ângulo Conforme a gente já discutiu antes Então, é uma função que só depende mesmo Do valor aqui desse alfa, né? E de onde é que vem a palavra seno, tá? O seno, ele basicamente, né? Vem da palavra sinus, né? Que significa basicamente sinuoso, né? Imagina você estar num terreno sinuoso O que é um terreno sinuoso? É um terreno com muitas inclinações, né? Então, a ideia aqui Ela é bem condizente, né? Com você pegar o cateto oposto, né? Por quê? Porque o cateto oposto, ele mede O quão inclinado aqui Fica o terreno, né? Então, se você tem aqui um cateto que é zero Ou seja, um terreno plano, né? Você não tem nenhuma sinuosidade, né? O terreno não é nada sinuoso Mas, se você for aumentando aqui um pouco mais Aumenta, aumenta, aumenta Dependendo desse tamanzinho aqui Que você vai aumentando O terreno vai se tornando cada vez mais sinuoso, né? Então, esse cara aqui É o que define Como o cara, ele é sinuoso Ok? E por isso que Ver quanto é que ele mede aqui Em relação à hipotenusa, né? Ou seja, ver aqui a função Associada a ele Relativa a esse ângulo alfa É o que o pessoal chama de seno, tá certo? Então, a origem do nome seno é essa daí, beleza? E a do cosseno, professor? Cosseno, certo? É basicamente o que você obtém Junto com a sinuosidade, né? Se por um lado você obtém Essa altura aqui, né? Pra poder medir com o sinuoso É o terreno Você tem que ver também Qual é a distância efetiva Que você vai caminhar Ou seja, esse carinha aqui, né? E como isso vem O efeito colateral da sinuosidade, né? A gente chama isso aí de co, né? De colateral Sino, né? Ou então cosseno aqui Pro nosso português, né? E pra poder ver isso aqui Como uma função que só depende do ângulo Você vai tomar uma medida relativa À hipotenusa É por isso Que o cosseno de um ângulo Certo? Escreve-se aqui como cos Tá? Pra abreviar Você pode ver isso aqui Como cateto adjacente Sobre a hipotenusa, beleza? Ah, professor Mas eu sempre me confundo aqui, né? Eu não sei qual é que é o oposto Sobre a hipotenusa Qual é a adiacência sobre a hipotenusa Tem alguma maneira bem Bisurada assim De a gente conseguir saber Qual é qual Tem sim, amigo Ternalto E o grande bisu aqui, gente É você olhar justamente Pra primeira letra De cada um desses caras, certo? Por exemplo O seno aqui, né? A primeira letra Ela é o quê? É a letra S S de quê? De C Parado Então, gente Aqui, se você Ver esse S de separado Você vai estocar logo Que é o cateto oposto Que você tem que botar aqui E o C, né? A letra C Ela vem de Colado Tá? Então, ó Se você ver aqui a letra C C de colado Significa o adjacente, né? Que é o que tá colado Aqui Ao nosso ângulo Beleza? Então, esse bisuzinho Ele é bem Bisuzinho assim Até bonitinho Fofinho e tal Mas ele é bem útil Assim pra ajudar você A decorar Quem é seno E quem é Colcendo Pra você não se confundir Beleza? Bom, gente E quais são as outras funções Trigonométricas, certo? Primeiro aqui A tangente, certo? Você pode definir Como sendo aqui O cateto oposto Sobre Cateto Adjacente Ok? E aqui, gente A origem do nome tangente, certo? Se deve ao fato De que esse carinha aqui Ele aparece justamente Quando você pega O gráfico de uma função, ok? E você olha A reta tangente aqui Ao gráfico Em determinado ponto, certo? E essa reta aqui Ela vai ter Quando você estuda Em geometria e análise Você tem uma reta aqui Sei lá Y Igual a X mais B, né? Esse A aqui É o que a gente chama De coeficiente Angular, ok? E esse A Ele é dado justamente Por uma função Desse estilo aqui Cateto oposto Sobre cateto Adjacente, né? Então, por isso Que o pessoal Chama isso de tangente, né? Porque vem justamente Da tangente Para uma curva aqui De um gráfico De uma função, beleza? E outra coisa, né? O tangente aqui Você pode encontrar Muitas vezes escrito Como sendo Tan, ok? Você pode ver Muito bem Essa anotação também Em outros livros Tá certo? Só para A título de cultura Mesmo O que é o tangente, professor? Aqui já é exatamente O inverso da tangente, galera Ao invés de você pegar Cateto oposto Sobre o adjacente Você vai pegar Primeiro o adjacente E depois O oposto Então a cotangente, certo? Que muitas vezes Você pode também Encontrar A cotangente Sendo escrito Como o cote Certo? De alfa Ela pode ser definida Desse jeito aí, né? E a tangente, né? Como eu falei A questão do co, né? Tem o cosseno Que é o colateral Do c na cotangente É o colateral Aí da tangente Certo? Por quê? Porque basicamente Se a gente aqui Tem uma reta Tangente, né? O gráfico de uma função A gente pode imaginar Aqui a reta Normal, ok? A função E aí essa reta normal Ela vai ter Um outro coeficiente Angular, certo? A linha x Mais b' E essa linha aqui Ele vai ser Menos o valor Da cotangente, certo? Então a cotangente É como se fosse O cara O valor em módulo absoluto Que eu obtive Como efeito colateral Aí da tangente, tá? Então pra você ver Como todos esses nomes Eles tem um significado Filosófico por trás, né? Uns nomes esquisitos Assim que o professor Pega e fala Só pra você Torturar O povo do estudante Pra ele ficar Decorando ali Não, né? Tudo tem O seu significado E a definição De secante, professor? Secante Nada mais é Do que você Ao invés de pegar Cateta adjacente Sobre hipotenusa Você pode pegar Muito bem aqui A hipotenusa Agora, certo? Sobre o cateto Adjacente, certo? Esse cara aqui Também tem uma Motivação, certo? Bem interessante Mas O que é que vai acontecer Aqui? Ele Pra gente poder entender Qual é essa motivação Se a gente vai precisar Falar um pouquinho De ciclo trigonométrico, certo? A intenção dessa aula É que a gente Falar um pouquinho Sobre trigonometria No triângulo retângulo, tá? Que é justamente Onde os senos Cosseno Outras funções Começaram a surgir, tá? Então Por enquanto Eu não vou falar Aqui da motivação Desse cara Nem da secante Nem da cosecante Que esse cosecante Também É um efeito colateral Assim, né? Com a tangente Com a cotangente O cosseno Mas Tem a motivação Geométrica Né? A motivação Do nome Que faz bem sentido Mas eu vou ficar Devendo por essa aula Isso aí pra vocês Certo? Mas A secante É a hipotenusa Sobre o cateto adjacente A cosecante, galera É a hipotenusa Sobre o cateto Oposto Certo? A cosecante Também Vocês podem ver Como CSC Também conheci Se você é a mais forte Esse cara aqui Também Vai ser a nossa Cosecante Então você pode encontrar Esse símbolo aqui Certo? Em outros livros Certo? Que também significa Cosecante Beleza? Mas agora que a gente já definiu Essas funções Lembre-se do que eu falei antes Que essas funções trigonométricas Na verdade Elas são mais secundárias Por quê? Porque tudo depende De seno e de cosseno No final das contas E é justamente isso Que eu vou mostrar Nesse próximo slide Bom, gente Então aqui a gente tem Algumas razões Entre funções trigonométricas E você percebe Que essas igualdades Aqui Certo? Elas envolvem Basicamente Senos e cossenos Conforme Eu falei Certo? E para poder Demonstrá-las Aqui Certo? Tudo que a gente Precisa fazer Certo? É trabalhar Em cima De um triângulo Retângulo Tá? Com o ângulo De um dos catetos Medindo o alfa E assim A gente só precisa Trabalhar em um deles Porque todos os outros São semelhantes Entre si E por essa razão Ela vai permanecer Constante Certo? Então eu vou chamar Aqui a hipotenusa Cateto adjacente Eu vou Esse aqui seria O cateto oposto Na verdade Eu vou chamar Esse ângulo aqui De alfa Ok? E esse cara aqui Seria o cateto adjacente Ok? Então nós sabemos O seguinte Que primeiro ponto Aqui A cossecante De alfa Conforme a gente Definiu aqui Isso aqui vai ser A hipotenusa Dividido pelo Cateto oposto Então se você For ver isso aqui Isso aqui é Um sobre o inverso Da fração Aqui, né? Cateto oposto Sobre hipotenusa E vai dar a mesma coisa Que um sobre Cateto oposto Sobre hipotenusa É o seno De alfa Então nossa primeira Relação aqui Tá feita, né? A segunda aqui, né? Que é a secante De alfa Isso aqui vai ser A hipotenusa Dividido pelo Cateto adjacente, tá? Então isso aqui Vai ser o inverso Do cateto adjacente Sobre a hipotenusa É o mesmo esquema Aqui de antes, né? Então isso aqui Vai ser 1 sobre o cosseno De alfa, né? Então relação aqui Tranquila, maravilhosa Agora o grande Truquezinho aqui É você ver A questão da tangente, tá? A tangente de alfa Aqui a gente Vai fazer o que? A gente vai ver Como sendo Cateto oposto Dividido por Cateto adjacente E aqui a gente A gente vai usar Um truquezinho De dividir todo mundo Pelo mesmo cara, ok? Porque quando a gente Vai fazer a divisão Aqui dessas frações Vai ficar O primeiro, certo? Vezes o inverso Do segundo E aí quando a gente Tem o inverso do segundo A hipotenusa Ela corta aqui, certo? Só que cateto oposto Sobre a hipotenusa Nada mais é Do que o seno de alfa E cateto adjacente Sobre a hipotenusa Isso aqui vai ficar O cosseno de alfa, beleza? Então a tangente alfa Ela pode ser descrita Por isso aí E a contangente alfa Tá? Contangente de alfa Ela vai ser o que? Cateto adjacente Dividido por cateto oposto E note que isso aqui É justamente o inverso Do cateto oposto Sobre o cateto adjacente Tá? Então isso aqui Vai acabar sendo 1 sobre a tangente de alfa Então Sempre que você vê Qual a tangente Já lembra aí Do inverso da tangente E como o cateto A tangente aqui Ela vai ser seno Sobre o cosseno Isso aqui fica o inverso Seno alfa Sobre o cosseno alfa Então isso aqui Vai ficar Cosseno alfa Dividido por Seno alfa Certo? Então todas as relações Elas já estão Demonstradas aqui Beleza? E antes da gente Pular aqui para o próximo slide Deixa eu só mostrar aqui Um bizuzinho assim Que pode ajudar Vocês a decorarem Quais são todas Essas funções trigonométricas E que bizuz é esse Professor? Primeiro aqui Vamos olhar aqui Para as secantes Para a cosecante Os nomes são Meio confusos E aqui tem um agravante Porque o cosecante Ao contrário do que a gente espera Não é o inverso do cosseno Ele é o inverso Do seno A secante aqui É o inverso do cosseno Então o cara fica Com um bagulho Meio confuso Na cabeça A cabeça pode dar uma bugadinha Mas tem uma maneira De desbugar Que é o seguinte Que é você justamente Olhar Para a terceira letra Essa letra aqui É o S Então isso significa Que vai ser o inverso Do cara que começa com S Ou seja O inverso do seno E aqui A terceira letra É o C Então significa Que vai ser o inverso Do cara que começa com C Ou seja O cosseno de alfa Ok? E a tangente Eu sei que um cara É seno sobre cosseno Outro é cosseno sobre seno Aqui já é um pouquinho Mais fácil Se você for pegar Aqui a cotangente Que é a que vai vir em cima Aqui começou com CO Então aqui também Tem que começar com CO Então significa A cotangente É o cosseno sobre seno Então significa A tangente Vai ser o contrário Que é o seno sobre o cosseno Então Esses bisuzinhos aí Rapidinho Para você Ficar macaqueado E nunca Confundir uma definição De função trigonométrica Que eu tenho certeza Que isso aí Vai ajudar bastante Me ajudou E também Vai ajudar você Beleza? Bom amigo Ternal Tem outra relação aqui Muito importante É a gente entender Como é que Essas relações trigonométricas Elas funcionam Quando a gente compara Ângulos complementares Então Isso vai ser bem interessante Porque a gente vai ver Que de certa maneira Existe uma simetria Entre o ângulo alfa E o seu complementar Ou seja O 90 menos alfa E a primeira das simetrias Aqui que a gente já nota É que o seno de alfa Ele é o cosseno De 90 menos alfa E por que que isso Acaba acontecendo Muito simples Se a gente for pegar Um triângulo retângulo Aqui qualquer Vamos chamar Sei lá Esse cara aqui de B Esse cara aqui de C E a nossa hipotenusa Aqui de A Ok? Se a gente for pegar Um ângulo alfa aqui A gente consegue Achar o seno E o cosseno Em função das três letras A, B e C Só que o que é interessante É que o complementar Ele também está presente Aqui Nesse triângulo Então aqui vai ficar 90 menos alfa Então Com isso a gente consegue Por exemplo aqui Que o seno alfa Certo? Ele vai ser o que? O B está oposto ao alfa Aqui Então fica B Dividido por A Só que se você for ver O B Ele está adjacente Ao 90 menos alfa Então isso aqui Vai ficar igual Ao cosseno De 90 Menos alfa Né? E essa relaçãozinha aqui Gente Ela é bem Parecida Vai ser obtida De maneira similar Porque o cosseno alfa Isso aqui vai ser O c sobre a A aresta c Aqui ela está colada Aqui ao ângulo alfa Mas A aresta c Aqui ela está separada Do 90 menos alfa Então Esse c Ele funciona como Um cateto oposto Para o 90 menos alfa Então por isso Que a gente tem isso aqui Como sendo Seno de 90 menos alfa Né? E finalmente Na tangente Né? Tangente de alfa Isso aqui vai ser o que? Cateto oposto Que é o B Sobre cateto adjacente Que é o C Mas o B Ele vai ser o adjacente Ok? Para o 90 menos alfa E o C Vai ser o oposto Para o 90 menos alfa Então É Isso aqui vai ser Adjacente Então cateto adjacente Sobre cateto oposto É a mesma coisa Que a cotangente Mas não Para o nosso alfa Sim para o nosso 90 menos alfa Certo? Essas relações aqui Na verdade São uma questão de perspectiva O grande piso mesmo É você ver que o alfa E o 90 menos alfa Estão no mesmo triângulo Retângulo E aí você só faz Trocar os papéis Né? De cateto oposto Para adjacente E vice-versa Né? O resto acaba Saindo na urina Né? É bem facinho mesmo E cara Essa relação aqui Ó Sena ao quadrado Mais cosseno ao quadrado De um ângulo Isso aqui Vai ser sempre Igual a 1 Certo? A gente chama essa relação De relação Fundamental da trigonometria Por quê? Porque ela mostra Que de uma certa maneira Se você já tem Um seno de um ângulo Você consegue o cosseno Do outro Também Certo? Essencialmente Tudo que a gente precisa É achar apenas um cara Se você tem um cara O outro Já se desenrola E consequentemente Tangente Cotangente Tudo mais Então essa relação Ela é fundamental Por quê? Porque ela conecta Os dois As duas funções trigonométricas Mais básicas Que é o seno E o cosseno Né? E basicamente Para demonstrar Certo? Você pode fazer Essencialmente De duas maneiras Certo? Vou mostrar aqui Uma prova 1 Que é usando O teroma de Pitágoras Tá certo? E a demonstração Aqui primeira Ela consiste no seguinte Você pega aqui Um triângulo retângulo Ok? E aí o que a gente Vai fazer aqui Certo? A gente vai fazer o seguinte Vamos chamar Essa hipotenusa aqui De um certo A Aí aqui a gente Vai ter os lados B e C E aqui Sei lá A gente vai ter o nosso Angulozinho Alfa bem aqui Né? E aí o que é interessante É que a gente sabe Que o seno de alfa Isso aqui vai ser O capeta oposto Né? Que é o B sobre A Então a gente consegue O B aqui Como uma função Da hipotenusa E Do seu seno Ok? Então é uma função Trigonométrica Da mesma forma Que o cosseno de alfa Isso aqui vai ser O cateto adjacente Que é o C sobre A Então o C Ele vai ser A vezes Cosseno alfa Ok? Só que a gente sabe Que por Pitágoras A gente tem que B ao quadrado Mais C ao quadrado Isso aqui vai dar A ao quadrado Né? O Google Pitágoras Ok? Também conhecido Como Tupit E aí se você for Pegar isso aqui Ao quadrado Vai ficar A ao quadrado Seno ao quadrado De alfa Mais A ao quadrado Cosseno ao quadrado De alfa Isso aqui vai dar É baixar essa Perpendicular E eu faço um calculo De alfa E eu faço um calculo de ângulo Aqui eu vou ter o que? 90 graus Alfa E aí Aqui ó Como esse cara aqui Já é 90 graus Para poder fechar o 90 aqui Esse ângulo precisa ser Alfa Certo? Então Com isso aqui Eu já posso analisar Certo? As minhas funções trigonométricas A partir De dois triângulos Certo? Ao invés de olhar Para o triângulo ABC Que é esse aqui Que eu estou desenhando Maiorzão Vou olhar aqui Para os triângulos ABD E no ACD Certo? Então se a gente for olhar Aqui o triângulo ABD Certo? A gente vai acabar tendo Que o nosso N Dividido por C Isso aqui é cateto Adjacente Sobre hipotenusa Então isso aqui vai ficar O cosseno de alfa Certo? Então daqui a gente tem Que o N Ele é C Vezes O cosseno de alfa Se a gente for olhar O triângulo ACD A gente vai ter o seguinte A gente vai ter que o M Dividido por B Observe que o M Ele é cateto Oposto ao alfa E o B Ele é hipotenusa Então isso aqui vai ficar Seno de alfa Então daqui a gente tem Que o M Ele vai ser B Vezes seno de alfa Mas o grande lance aqui É a gente Ao invés de olhar Cada triângulo Em separadinho A gente vai olhar também O triângulo como um todo O grandão aqui O ABC Certo? E se a gente for olhar Aqui o ABC Que eu estou destacando ele aqui Para facilitar para vocês verem A gente vai ter que No triângulo ABC Conforme a gente já fez Ali na primeira demonstração A gente tem que o C Dividido por A Isso é cosseno de alfa Então isso significa Que o C Ele é A vezes cosseno de alfa E aqui O B dividido por A Vai ser o seno de alfa Que é Cateto oposto Então o B Ele vai ser A vezes seno de alfa E o que é que eu vou fazer Com essas duas equações? Eu vou jogá-las aqui E você vai ver um negócio Que é só delícia, cara O N Ele vai ser A Cosseno com cosseno Fica cosseno ao quadrado de alfa E o M Ele vai ficar A Seno com seno Vezes seno ao quadrado de alfa E aí, galera O que é que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai Somar as duas equações Somando membro a membro Aqui a gente vai ter M mais N Igual a A Você pode botar o A em evidência Aí vai ficar o que, né? Seno ao quadrado de alfa Do segundo termo Mais cosseno ao quadrado de alfa Do primeiro termo Só que se a gente for olhar para a figura O M mais N Ele vai ser igual ao A Então isso aqui vai ser o A E aqui, ó A gente cancela, né? A gente, como faria o tio Jú Isso aqui é o Tchá E aqui é o Tome, né? Enfim, né? Então aqui vai ficar seno ao quadrado Mais cosseno ao quadrado de alfa E a gente termina de demonstrar também Essa relação, né? E essa demonstração Ela talvez seja um pouco mais demorada Mas ela mostra algo muito importante, certo? Que as relações métricas, de maneira geral Elas ficam muito, mas muito facilitadas Quando você coloca as coisas em termos de Funções trigonométricas, certo? Então a primeira vantagem de você trabalhar com seno e cosseno É você justamente substituir todas as funções Trigonométricas, aquelas relações Altura ao quadrado Igual ao produto das projeções cicatetas Cara, tudo isso aí Vira mamão com açúcar Quando você trabalha em termos de Relações trigonométricas, certo? Eu vou falar disso mais tarde Mas eu acho que essa demonstração Ela ilustra muito bem isso daí, certo? E galera, tem outras relações também, certo? Que elas vão ser oriundas À relação fundamental E são coisas que relacionam Tangentes com secantes E cotangentes com cosecantes, né? Isso é uma boa maneira de, ah, você tem o seno e o cosseno Você obter tangente com o tangente Ou vice-versa, tá? Então esse tipo de relação Ele é bem útil pra você ficar Transitando, né? Entre as diversas funções trigonométricas E a ideia aqui, pessoal É você partir da relação fundamental aqui Seno ao quadrado Mais cosseno ao quadrado Igual a 1 E tudo que você tem que fazer É dividir de um lado e de outro Ou por seno ao quadrado Ou por cosseno ao quadrado Se você dividir aqui Por cosseno ao quadrado Isso aqui vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado de alfa Seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado Esse primeiro termo aqui Eu posso escrever como sendo Seno alfa sobre cosseno alfa ao quadrado Aí, ó, cosseno ao quadrado Sobre cosseno ao quadrado Vai ficar bacana Porque isso aqui vai ficar simplesmente igual a 1 Isso aqui eu posso escrever como 1 sobre o cosseno alfa ao quadrado Mas a gente tem que se lembrar que seno sobre cosseno é a tangente E esse 1 aqui continua sendo 1 E 1 sobre cosseno é a secante Então, a gente tem que Essa relação aqui está demonstrada E a demonstração dessa outra aqui Ela é bem parecida Só que ao invés da gente dividir por cosseno ao quadrado A gente vai pegar a relação fundamental Ok? E a gente vai dividir Tanto de um lado quanto do outro Para poder preservar a igualdade Por seno ao quadrado Aí aqui novamente vai ficar Seno ao quadrado sobre seno ao quadrado Mais cosseno de alfa sobre seno de alfa Só que tudo isso ao quadrado Isso aqui vai ser 1 sobre seno de alfa ao quadrado Esse rapazinho aqui, ele fica 1 Então aqui tu tem 1 Cosseno sobre seno nós vimos que é cotangente E aqui, 1 sobre seno é a cosecante Então, cosecante ao quadrado de alfa Observe que a diferença desse cara para esse É que eu só troquei esses carinhas aqui de lugar Mas é a mesma coisa, certo? Então, grande briso aqui dessas outras relações Dividir por seno ao quadrado ou por cosseno ao quadrado Que for melhor para a sua situação Beleza? Bom, amigo Ternal, então agora a gente chegou aqui Num dos pontos mais interessantes aqui da nossa aula Que é justamente o estudo dos ângulos notáveis Ah, professor, mas aqui, já decorei essa tabela Já sei decorado O professor me ensinou a musiquinha Pois é, você decorou a tabela Mas o mais importante do que decorar É você entender o porquê desses valores, certo? Entender por que eles não são chutes Não são coisas assim que Ah, vai, engula, esses números aí, acabou Não, tudo tem explicação, certo? Por que pareça, a explicação para esses valores É bem simples, bicho É bem simples, certo? E é justamente isso que a gente vai procurar estudar aqui E não só isso, a gente também vai ver Outros valores, certo? Outros valores que costumam aí Cair às vezes o vestibular do Ime, do Ita E que a galera fica pensando assim Pô, como é que eu descubro esse cara e tudo mais? Pois é, a gente vai desenrolar aqui diversos métodos Para poder descobrir não só arcos notáveis Mas também arcos não tão notáveis assim Então bora lá entender isso aqui, certo? Mas antes, eu queria fazer uma observaçãozinha Que é o seguinte Você está vendo aqui o ângulo de 30 graus E o de 60 graus? Esses caras aqui são ângulos complementares Então significa que o seno de um vai ser o cosseno do outro E vice-versa, né? E que a tangente de uma vai ser o inverso da tangente da outra Observe que você multiplicar isso vezes isso Vai dar igual a 1, ok? Então por isso que existe essa simetria aqui Entre o 30 e o 60, ok? A gente viu lá nas relações passadas, né? O porquê dessa simetria Então significa que se eu achar a minha tabela trigonométrica aqui Para o 30 graus Eu já automaticamente acabo achando a de 60 graus Basta só você fazer uma troquinha rapidinha aqui Entre os elementos, certo? E da tangente aqui também Basta só você inverter os caras E você acaba chegando no resultado, certo? Então essencialmente o que a gente vai fazer É estudar para o ângulo de 30 graus E para o ângulo de 45 graus Então bora lá Bom galera, então aqui eu desenhei um triângulo equilátero, certo? ABC E eu considerei aqui que os lados medem 2x Por que eu peguei 2x? Porque o que eu vou fazer, na verdade É baixar essa altura AM aqui E como o triângulo é equilátero, né? Na verdade isso vale para quando esse lado é igual a esse Mas enfim A gente tem que essa reta Ela é mediana, abcetriz e altura Então por isso que esses ângulos aqui de 60 Vão ser divididos em 2 Por essa altura aqui que não fica 30 e 30 Esse cara aqui ele mede x Esse aqui mede x também E aqui vai medir 2x e 2x, certo? Então a gente pode focar um pouco mais no triângulo AMC A gente já tem aqui x, 2x E tudo que a gente precisa descobrir é esse y Só que aí a gente pode fazer justamente o teorema de Pitágoras aqui E quando a gente faz o teorema de Pitágoras A gente acaba encontrando o quê? Que x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser 2x ao quadrado Que é 4x2, né? Então passando um x ao quadrado subtraindo Y ao quadrado vai ser 3x ao quadrado E com isso a gente tem que o y, né? A raiz de 3, ela é irracional Então a gente deixa irracional mesmo, certo? A raiz de 3 aqui E a raiz de x ao quadrado, como x é positivo Aqui vai ficar x Então aqui é a mesma coisa que x A raiz de 3, certo? Então a gente tem esse segmento aqui E tudo que a gente vai fazer agora É aplicar a definição, certo? Seno de 30 graus Isso aqui vai ser cateto oposto Que é o x Sobre a hipotenusa Que é o 2x Aí você cancela o x Aqui fica simplesmente 1 meio Poceno de 30, tá? Isso aqui vai acabar dando cateto adjacente Que é x raiz de 3 Dividido por 2x Cancela de novo o x Fica raiz de 3 sobre 2 E finalmente a tangente de 30 graus É o que? Cateto oposto Sobre cateto adjacente Então fica x Sobre x raiz de 3 Isso aqui fica 1 sobre a raiz de 3 Eu gosto mais dessa forma aqui Para poder fazer conta Mas se você quiser acionalizar É só multiplicar em cima e embaixo Por raiz de 3, né? Então fica raiz de 3 Vezes raiz de 3 Denominador fica 3 Então fica raiz de 3 Sobre 3, né? E aí, ó A gente já resolveu aqui O lance aqui do alfa Igual a 30 graus E perceba que Para os 60 graus aqui também Já A gente já ganha aqui De maneira automática Por quê? Porque o seno de 30 Conforme a gente viu lá Nas relações algébricas Isso aqui é o cosseno de 60 graus Certo? O cosseno de 30 Ele é o seno de 60 graus E aqui, gente A tangente de 30 Ela vai ser a cotangente De 60 graus E como a gente viu A cotangente É 1 sobre a tangente De 60 Então 1 sobre Tangente de 60 Isso aqui vai ser 1 sobre a raiz de 3 Então daqui A gente tem aqui A tangente de 60 Ela vai ser A raiz De 3 Beleza? Está aqui explicadinho Porque desse lado Desse lado Agora bora ver aqui A explicação Para o 45 graus Bom, galera E para quando a gente Calcular as funções Trigonométricas No 45 graus A gente vai Simplesmente pegar Um triângulo retângulo Aqui ABC Isósceles Porque para garantir Que esses ângulos Aqui Fiquem em 45 Ok E com consequência A gente tem que Dois catetos aqui São iguais Vou chamar eles de X E a hipotenusa Vou chamar de Y Eu consigo descobrir O Y em função de X Através do teorema De Pitágoras Certo? Então No teorema de Pitágoras Eu vou ter que O Y ao quadrado Isso aqui é X ao quadrado Mais X ao quadrado Que é 2X ao quadrado Não tudo ao quadrado Claramente Então o Y Eu tiro a raiz Raiz de 2 É irracional Deixo do jeito que Está E a raiz de X ao quadrado Aqui Vai ser o X Que é positivo Então aqui A gente tem que Isso aqui é X Raiz de 2 Certo? A gente conseguiu isso aqui E agora fica uma mão com açúcar Porque o seno De 45 graus Vamos fixar esse cara aqui O seno de 45 Ele vai ser o quê? Vai ser O cateto oposto Aqui que é o X Dividido pela hipotenusa Que é o meu X raiz de 2 Então isso aqui Vai ficar 1 sobre a raiz de 2 Que se você quiser racionalizar Fica raiz de 2 sobre a raiz de 2 Vezes a raiz de 2 Multiplicando assim e embaixo Para esse cara E esse denominador aqui Vai dar raiz de 2 Sobre 2 E o que é bacana Do cosseno de 45 É que O cateto adjacente Ele tem a mesma medida Do cateto oposto Então Aqui vai ficar X sobre X raiz de 2 Você nem besta De repetir toda essa conta Eu já sei que isso aqui Vai dar raiz de 2 sobre 2 E está aí a explicação E a tangente de 45 Você pega o cateto oposto aqui Que é X Dividido pelo cateto adjacente Que também é X Como X é positivo X sobre X vai dar Igual a 1 Então A tabela aqui Do 45 graus Também está explicada Então poderia parar por aqui Dizer que a aula foi muito boa Dar um abraço E tudo Mas não Aqui meu irmão Aqui a gente não constrói Fibra meu irmão Não é água com mútuo Não é água com mútuo Caraca E para construir essa fibra A gente tem que conhecer Não só os ângulos notáveis Mas também aqueles que Não são tão notáveis E que ângulos são Ou esse professor Vem cá que eu te mostro Bom gente Como vocês podem ver aqui Certo A gente tem uma Tabela assim Bem extensa De alguns ângulos não notáveis E essa tabela Eu deixei porque É muito interessante Você conhecer ela Tá certo Se você quiser Tentar decorar Criar algum macaqueado Coisa e tal Fica à vontade Certo Até porque isso vai Agilizar bastante Quando você estiver No próprio vestibular Mais difícil Mas o que é importante É você conhecer Como é que você chega Em cada um desses números Aqui Você percebe que Tem uns números aí Que são um mais feio Do que o outro O bagulho é meio Esquisito Embaçado aí Mas a questão é que Se você souber Como é que você chega Você consegue achar Rapidinho esses números E no instante Você consegue contornar Essa dificuldade Por isso que eu estou Mostrando aqui Como se deduz Essas diversas fórmulas De seno e cosseno Porque caso dê um branco Você já sabe Como deduzir De volta aí Beleza? E para começar A gente vai falar um pouquinho Do ângulo de 36 graus Certo? Que assim Você vê que o seno E a tangente Ele tem umas raízes Dentro de umas raízes É um negócio meio feiozão aqui Mas o cosseno Ele não é tão feio assim Na verdade Ele é a metade Do número áureo O número de ouro Que a gente conhece Como 1 mais raiz De 5 sobre 2 E esse número Ele aparece com bastante frequência Na natureza Eu sugiro até vocês Pesquisarem depois Aí no Google Sobre o número de ouro Vai ser bem interessante O que vocês vão encontrar Mas agora Bora entender aqui Por que o cosseno Ele dá esse valor Bom galera E a ideia aqui Para poder achar Esse cosseno É você pegar Um triângulo ABC Isósceles Mas cujo ângulo Aqui do vértice É 36 graus Se você fizer Uma continha rápida Você vai verificar Que cada um dos ângulos Da base É 72 graus Só que a gente Vai fazer uma safadezazinha Que é o seguinte Pega um desses ângulos Aqui de 72 graus E divide ao meio Certo? A gente vai ter aqui Um ponto D Isso aqui vai dar 36 graus E 36 graus Também E aí A gente já nota o seguinte Que aqui também Vai ser 72 Você pode fazer um cálculo Usando que a soma Dos triângulos É 180 E aqui a gente já percebe Que a gente tem Um lado igual aqui Um lado igual aqui Então vamos chamar Esse lado aqui De X Certo? Vamos chamar aqui De X Esse cara aqui Vai ser Y Então aqui O AC Ele é X mais Y Ok? E aqui Esse AD O BD E o BC Vão ser iguais A X Beleza? Só que O que a gente Vai observar aqui? A gente vai observar Que os triângulos ABC E o triângulo BDC Certo? Eles vão ser semelhantes Por quê? Porque eles têm Os dois ângulos iguais Então com isso A gente tem aqui Que a medida Do lado maior Do ABC Que é o X Mais Y Dividido Pela medida Do lado menor Do ABC Que é o X Isso aqui vai ser A medida Do lado maior Do BDC Que também é X Dividido pelo lado menor Do BDC Que vai ser o Y Então A gente acha Uma relação Do segundo grau Aqui Entre o X E o Y Então a gente vai ter o quê? X vezes X X ao quadrado Isso aqui vai ser Igual ao quê? Isso aqui vai ser X mais Y Vezes Y X mais Y Vezes Y Fica XY Mais Y Ao quadrado Então aqui galera Você acaba ganhando A equação do segundo grau E você pode ver Sei lá Na variável Y Por exemplo Passando X ao quadrado Para o outro lado Aqui a gente tem Y ao quadrado Mais X Vezes Y O X é como se fosse Um cara constante Menos X ao quadrado Igual a zero Se você for tirar o delta O delta vai ser o quê? X ao quadrado Lembre-se que o B O B é esse coeficiente aqui Menos 4 A Que é 1 E o C Que é o menos X ao quadrado Então aqui Você vai acabar tendo X ao quadrado Mais 4X2 5X ao quadrado Então daqui a gente ganha Que o Y Ele é Menos X Mais ou menos A raiz de delta Que é raiz de 5X Dividido por 2 Certo? Só que se a gente for pegar O cara negativo A gente vai ter que o Y Ele é negativo Mas o Y Ele é um comprimento Então ele é positivo Então isso significa Que o Y Ele vai ser Raiz de 5 Vezes X Menos 1 Dividido Por 2 Maravilha? Agora se a gente for olhar Aqui no triângulo ADB E a gente for traçar aqui Uma altura A gente sabe que ele é isósceles A gente vai dividir Esse AB aqui em 2 Então sei lá Vou pegar esse ponto aqui Vou chamar de ponto E Se a gente for olhar O triângulo ADE A gente vai ter o seguinte A gente vai ter Um ângulo aqui De 36 graus Que é em cima do A Então mete o 36 aqui Aqui a gente tem o X E aqui a gente vai ter X mais Y sobre 2 Se você for calcular aqui Se você for somar X mais Y Isso aqui vai ser Vai ficar Aqui eu botei menos 1 Mas na verdade Era para ser menos X Aqui vai ficar Isso Mais 2 vezes X Dividido por 2 Então fica Raiz de 5 X Mais X Sobre 2 Dividindo por 2 Botando X em evidência Isso aqui fica X Raiz de 5 Mais 1 Sobre 4 Então se a gente for olhar Aqui no triângulo ADE A gente vai ter que o cosseno De 36 Vai ser Esse cateto aqui Adjacente Que é o AE Né? Dividido pela hipotenusa aqui AD Ok? Então vai ser AE Que é X Raiz de 5 Mais 1 Sobre 4 Dividido pela hipotenusa Que é X Então O X ele cancela Fica raiz de 5 Mais 1 Sobre 4 Beleza gente Então está aí explicado O cosseno De 36 graus Por que que é esse valor Ah professor E o seno e a tangente Como é que a gente vai Encontrar? Vem cá que eu te mostro E é aqui Certo? Que a relação trigonométrica Fundamental Ela começa a mostrar O seu verdadeiro poder Porque Como a gente já tem o cosseno A gente acaba ganhando O seno de graça também Né? Já que o seno ao quadrado De alfa Mais cosseno ao quadrado É igual a 1 Então seno ao quadrado Isso aqui vai ficar 1 menos Cosseno ao quadrado Que por sua vez Vai ser 1 menos Aqui ó Você já bota o valor Que a gente acabou De encontrar 1 mais raiz de 5 Sobre 4 ao quadrado Então isso aqui Vai ficar 1 menos 1 ao quadrado É 1 Raiz de 5 ao quadrado É 5 Mais 2 vezes A Vezes B Fica 2 Raiz de 5 Dividido por 16 Ok? Então isso aqui vai ficar 16 menos 6 menos 2 Raiz de 5 Dividido Por 16 Que é o 4 ao quadrado E aí ó Veja aqui O seno ao quadrado De alfa Isso aqui vai ser 16 menos 6 É 10 Menos 2 raiz de 5 Dividido por 4 ao quadrado Então quando a gente tira a raiz O seno de alfa Isso aqui vai ser A raiz Desse bagulhão aí Bem doido Aqui no numerador Que é o Enfim Esse cara aqui eu tô escrevendo Tô até preguiça de falar Mas a raiz quadrada de 4 ao quadrado Vai ser simplesmente 4 Então tá aqui Explicado né O Por que de O seno do 36 Ser isso E a tangente É só você usar aqui Que tangente Ao quadrado De alfa Mais 1 Isso aqui é a secante ao quadrado Só que secante É 1 sobre O cosseno Ao quadrado De alfa E aí ó Você vai acabar tendo o que Né 4 Dividido por 1 mais Raiz de 5 Ao quadrado Isso aqui vai dar É Se você for querer racionalizar aqui Né Vai ficar 4 Aí aqui ó Eu vou ter que multiplicar Por raiz de 5 Menos 1 Certo Aí aqui vai ficar Raiz de 5 Mais 1 Vezes a raiz de 5 Menos 1 Isso aqui elevado Ao quadrado Esse cara aqui ó Vai ficar a diferença de quadrados Esse ao quadrado Que é 5 Menos 1 Que é igual a 4 Então aqui ó Você já cancela esse 4 Com tudo isso aqui Então fica simplesmente Raiz de 5 Menos 1 Ao quadrado Que Se a gente for desenvolver aqui Né Vai dar o que né É Tangente ao quadrado De alfa Mais É Eu vou passar logo um para o outro lado Isso aqui vai ficar Menos 1 Mais Raiz de 5 Menos 1 ao quadrado Raiz de 5 ao quadrado É 5 Menos 1 ao quadrado 1 Menos 2 vezes Isso vezes isso 2 raiz de 5 Então ó Esse 1 aqui ó Cancela com esse aqui ó Isso aqui vai ficar 5 Menos 2 Raiz de 5 E se você tirar a raiz aqui Você consegue justamente Esse valorzinho aí Do tangente de alfa Certo? Então perceba que o mais importante É obter o cosseno Cara Se obter o cosseno aqui do 36 Você consegue deduzir todo o resto Por isso que é muito importante Você conhecer bem essas fórmulas De redução aí Né Relação fundamental E você trocar um centro pelo cosseno Que isso aí vai te ajudar Pra caramba Beleza? E pra obter as funções trigonométricas Aqui do 15 graus Professor Como é que a gente vai Fazer, né? Primeiro lugar Pense o seguinte 15 graus É a metade de 30 Certo? Então significa que seria bom Eu pegar o ângulo de 30 E dividir ao meio Através de uma bicetriz, né? E tem um terama bem bacana Certo? Que é o terama da bicetriz interna Que ele Te ajuda justamente A trabalhar com esse tipo de situação E o terama é o seguinte Vamos supor aqui que a gente tem um triângulo Com essas medidazinhas, ok? E aqui a gente traçou uma bicetriz interna Colocou aqui Medida M Medida N Aqui medida A Medida B Então isso significa, né? Que o terama da bicetriz interna Ele diz que o A Está para M Assim como o B Está para N Você pode encontrar Diversas demonstrações disso aqui Na internet Wikipedia E o que é legal É que você pode fazer isso aqui Só usando semelhança, né? Quem quiser tentar aqui A ideia É você construir uma paralela Aqui a bicetriz E verificar que tu forma Um triângulo isósceles É para aplicar o terama de Thales, ok? Mas O grande bizu é você Entender justamente Esse lance aqui da bicetriz interna Bom, galera E agora, né? O que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar aquele triângulo, né? Que a gente pegou lá Para deduzir o seno E o cosseno de 30 E vamos traçar essa bicetriz aqui Então cada um desses Angulozinhos aqui Ele vai medir 15 graus, certo? E aí O que eu vou fazer? Eu vou tentar achar Essa medida N Ok? E para tanto Eu vou ter que usar O terama da bicetriz interna Conforme a gente já Fez aqui, certo? Então pelo terama da bicetriz interna A gente tem aqui O X Raiz de 3 Está para N Assim como O 2X Está para O M, certo? Só que Vale lembrar Que o M Ele vai ser o que? Ele vai ser O X Menos N Ok? Então se você cancelar O X aqui Você vai ter que Raiz de 3 Que multiplica X menos N Isso aqui vai ser 2N Ok? Então a gente Pode multiplicar aqui Tudo mais A gente vai ter Raiz de 3X Aqui vai ficar Menos raiz de 3N Passo para o outro lado Fica 2N Mais raiz de 3N Então fica N Que multiplica 2 mais Raiz de 3, certo? Então daqui a gente ganha Que o N Ele vai ser O raiz de 3 Pese X Certo? Dividido por 2 Mais raiz de 3 Se você quiser dar uma Racionalizada aqui Multiplicar por 2 Menos raiz de 3 Né? Perceba que isso aqui Vai ficar 2 ao quadrado Menos 3 Que vai dar 1 Então Você fica sem Denominador Então aqui vai ficar Raiz de 3 Eu vou deixar Essa raiz de 3 Por enquanto aqui Vai ficar 2 menos Raiz de 3 Vezes X Ok? Então isso aqui Vai ser o comprimento Do segmento N E aí a gente Já está pronto Para poder achar O valor da tangente Porque a tangente De 15 graus Ela vai ser o que? Vai ser Esse cateto aqui O oposto Que é o N Dividido por X Raiz de 3 Então o N Ele vai acabar Dando aqui Raiz de 3 Que multiplica 2 menos raiz de 3 Vezes X Dividido por X raiz de 3 E aí Você cancela aqui O raiz de 3 Você cancela o X Isso aqui fica Bonitinho Cara 2 menos Raiz de 3 A gente achou Aqui a tangente De 15 graus E aí a tangente De 75 graus Ela já vai ser O inverso Desse cara Conforme a gente viu E perceba Que como a gente Já fez essa conta Aqui 2 mais raiz de 3 Vezes 2 menos raiz de 3 Igual a 1 Então a gente Vai acabar tendo Que esse número É o inverso disso Por isso que esse cara Aqui acaba dando A tangente também De 75 graus E aí como é que a gente Acha o seno e o cosseno Agora a gente pode Pegar a tangente E fazer as nossas contas Aqui usando Relações oriundas Da fundamental Então Só bora Bom amigo internauta Então Vamos lá Para fazer mais conta Aqui com radical E tudo mais Mas aqui a gente Não desiste não Então Bora lá aqui Tangente ao quadrado De 15 graus Mais 1 Isso aqui vai ser A secante ao quadrado Que é 1 sobre O cosseno ao quadrado De 15 Então aqui a gente Vai obter o cosseno De 15 E depois a gente Vai ver como é que A gente vai obter O cosseno de O cosseno de 75 Ok Mas aqui Vamos lá Aqui vai ficar 2 menos raiz de 3 Ao quadrado Mais 1 Isso aqui Eu não vou mexer Com esse cara aqui Agora não Mas vamos expandir Isso aqui 2 ao quadrado 4 3 raiz de 3 ao quadrado 3 menos 4 Aiz de 3 Mais 1 Então isso aqui Vai ficar 8 Certo Que multiplica Menos 4 raiz de 3 A gente já pode botar O 4 em evidência O que é bom Para poder A gente tirar Uma raiz quadrada Só que aqui Cara Aqui reside um problema Porque Esse rapazinho aqui A princípio O cara pensa Poxa Não tem como Tirar uma raiz quadrada Desse cara Não tem como Ficar Bonitinho Aqui Mas vamos olhar Para a seguinte expressão Vamos olhar Para o 1 Mais raiz de 3 Ao quadrado A gente pode também Olhar para o menos Aqui E esse cara aqui Ele vai ficar o que 1 ao quadrado 1 Então fica 1 Mais ou menos Raiz de 3 ao quadrado Dá 3 Então aqui Fica mais ou menos 2 Raiz de 3 Então aqui Isso aqui Vai dar 4 Mais ou menos 2 Raiz de 3 Então Se eu pegar E dividir por 2 Aqui Certo A gente vai ter o que 1 mais ou menos A raiz de 3 Ao quadrado Sobre 2 Isso aqui fica 2 Mais ou menos A raiz de 3 Então Vendo esse 2 aqui Como raiz de 2 ao quadrado A gente tem que A raiz de 2 Mais ou menos A raiz de 3 Isso aqui Vai dar A raiz quadrada De 1 Mais ou menos A raiz de 3 Ao quadrado Sobre 2 Certo Isso aqui vai ser 1 mais ou menos Raiz de 3 Em módulo Claro E Botar aqui Módulo Ok 1 mais ou menos Raiz de 3 Sobre 2 Raiz de 2 Então Esse cara aqui Certo Se você for analisar aqui Isso aqui vai ficar Raiz de 3 Mais ou menos 1 Perceba que ambos São positivos Se você for racionalizar Isso aqui vai dar A raiz de 6 Mais ou menos A raiz de 2 Multiplicando em cima E embaixo Por raiz de 2 Sobre 2 Então aqui Você já começa a perceber De onde é que vem Essas raízes quadradas Aqui Certo Então Esse cara aqui Certo A gente vai ter O que Tirando a raiz Aqui 1 sobre Cosseno de alfa Isso aqui vai ser A raiz de 4 Vezes a raiz de 2 Menos a raiz de 3 Tá E aí Esse cara Vai dar o que? Vai dar 2 E essa raiz aqui Se você for Comparar aqui Vai ficar O que? Raiz de 6 Como a gente escolheu O sinal de menos Raiz de 2 Dividido por 2 Então aqui Cancela Fica simplesmente Raiz de 6 Menos a raiz de 2 Só que agora Só que agora Eu vou Fazer o seguinte Eu vou racionalizar Esse cara Ao contrário Ou seja Vou Colocar o numerador Como um número racional Para poder inverter Aqui de boa Então aqui vai ficar Raiz de 6 Menos a raiz de 2 Vezes a raiz de 6 Mais a raiz de 2 Dividido por Raiz de 6 Mais a raiz de 2 Perceba que esse cara Aqui é raiz de 6 Ao quadrado 6 menos 2 Vai dar 4 Então aqui fica 4 sobre a raiz de 6 Mais a raiz de 2 Ok? Então o inverso Do cosseno é isso Agora é só inverter tudo Então a gente tem Que o cosseno É para o alfa Igual a 15 graus Ok? Acabei Botando aqui Por costume Vai ser raiz de 6 Mais raiz de 2 Dividido por 4 Que é exatamente O valor que a gente Obtém aqui Certo? E aí pessoal Se a gente fosse fazer A mesma conta Para o alfa Igual a 75 Né? Como a tangente aqui Só muda o sinal Aqui mudaria o sinal também Então ficaria Cosseno de 75 Igual a raiz de 6 Menos a raiz de 2 Dividido por 4 Né? Ou seja Os cossenos aqui Estão batendo E aí com simetria Acaba que esse cosseno Vira esse seno E esse cosseno também Vira esse seno Então toda essa tabelinha aqui Ela já está explicada Então o que resta A gente fazer É explicar aqui Essa tabelinha aqui Do 22,5 graus Mas a ideia é bem parecida Então bora lá Bom gente E aqui pessoal O esquema ele é bem parecido Certo? Quando a gente for olhar O alfa igual a 22,5 graus Certo? Aqui a gente vai ter O nosso triângulo O nosso triângulo retângulo isósceles Onde a gente obteve As funções trigonométricas 45 E aí agora Você traça a bissetriz aqui E usa o terão da bissetriz interna Então você tem que M Está para N Certo? Assim como O X raiz de 2 Está para o X Que esse lado está para esse Pelo terão da bissetriz interna Então isso aqui vai dar simplesmente Raiz de 2 Então com isso Você ganha que o M Ele vai ser N Raiz de 2 Só que ao mesmo tempo O M Ele é a mesma coisa que o X Menos N Então com isso Você acaba obtendo Que o X Ele vai ser N Que multiplica 1 mais Raiz de 2 E aí Se você for multiplicar De um lado e de outro Por raiz de 2 menos 1 Você acaba Racionalizando Perceba que 1 Acaba sendo o inverso Do outro Então aqui vai ter o que? N que multiplica Raiz de 2 Mais 1 Vezes a raiz de 2 Menos 1 Só que esse cara aqui Isso aqui vai ser Raiz de 2 ao quadrado 2 menos 1 Que é igual A 1 Então aqui já percebe Que um é o inverso do outro Por isso que a gente tem Essa alternancia E aí a gente ganha Que o N Ele é X Que multiplica Raiz de 2 menos 1 Agora ficou molezinha Porque a tangente de alfa Para alfa igual a 22,5 Vai ser o que? Cateto oposto Que é o N Dividido por X Então isso aqui fica X Raiz de 2 menos 1 Sobre X Que é a raiz de 2 Menos 1 Beleza? Então galera A gente tem essa tangente aqui E aí a gente vai fazer Um esquema bem parecido Para poder obter O seno e o cosseno aqui Do 22,5 Note que O inverso desse cara É raiz de 2 mais 1 Por isso que esse Raiz de 2 mais 1 Está aqui no 67,5 Que é o complementar Então só falta A gente descobrir Esses carinhas aqui Beleza? Então bora lá Bom galera Então continuando aqui Certo? A gente vai usar De novo a relação Aqui das tangentes Certo? E aí vamos ver o seguinte Isso aqui vai ficar Raiz de 2 Menos 1 Ao quadrado Mais 1 A gente já calculou A gente aqui 22,5 2 raiz de 2 ao quadrado Dá 2 1 ao quadrado Dá 1 Menos 2 raiz de 2 Mais 1 Então isso aqui Vai ficar o que? Vai ficar 4 Menos 2 raiz de 2 E se a gente for tentar Racionalizar isso aqui Uma boa maneira Seria você multiplicar Pelo conjugado 4 que multiplica 4 menos 2 raiz de 2 2 vezes 4 Mais 2 raiz de 2 Então aqui Vai ficar 4 ao quadrado 16 2 raiz de 2 ao quadrado Menos 8 Então Você tem que dividir Também pelo 4 Mais 2 raiz de 2 E aqui Não esquecer De dividir também E aí Isso aqui vai ficar O que? 8 E aí você pode Botar o 8 Como 2 vezes 4 Sobre 2 vezes aqui 2 mais Raiz de 2 Então Aqui a gente Acaba ganhando Como se fosse 4 sobre 2 mais Raiz de 2 Que é a mesma coisa Que 2 sobre A raiz de 2 Mais raiz de 2 Ao quadrado Tudo isso E isso é o inverso Do cosseno Então fica 1 sobre Cosseno Ao quadrado E aí agora Você chega Que o cosseno De alfa Cortando aqui O quadrado Invertendo Vai ser A raiz de 2 Mais Raiz de 2 Em especial Considerar aqueles Triângulos Ósceles Bem marombados Ali Construir aquela Semelhança Bem louca E desenvolver os passos Então Esses ângulos Podemos dizer Que isso é um Arman bônus Que é muito bom Você ter elas Sempre em mãos Para tentar resolver O problema Mais difícil Beleza? Bom gente Para a gente finalizar Aqui Eu vou falar De dois bisuzinhos Que são bem interessantes A gente tem em mente O primeiro deles É a gente olhar Para o triângulo Pitagórico Mais famoso De todos Que é o 345 E nesse triângulo O ângulo aqui Oposto ao 3 Ele vai ser Aproximadamente 36,87 Alguns livros De física Até alguns De matemática Infelizmente Eles acabam Dizendo que esse ângulo É igual a 37 graus Não Não é igual É aproximadamente Mas Não é raro Você usar O cosseno de 37 Como sendo 3 sobre 5 E o cosseno de 37 Como sendo Não é raro Você encontrar O cosseno de 37 Como sendo 3 sobre 5 E o cosseno de 37 Como sendo 4 sobre 5 Tá? E o de 53 também E assim Bicho É uma convenção Que as vezes Algumas pessoas Utilizam Só dando esse toque Para poder Ficar ligado Em relação A esse cara Né? E um outro bisu Que esse sim Vai ser muito Muito importante Na hora de resolver Os problemas Você vai ver Muitas relações De triângulo retângulo Construam umas paradas Muito loucas E tal Tente sempre botar Em função Da hipotenusa E das funções Trigonométricas Sena e cossena Você vai ver Que muitas relações Que ele quer calcular Ou quer provar Vão simplesmente Se cancelar Quando tu faz Essas substituições Né? Então Isso aí mostra Um poder absurdo Certo? Que as funções Trigonométricas Elas Acabam tendo Para poder resolver Diversos problemas Né? E falando em problemas Tá cheio de problemas Aí Do material teórico Certo? Agora é hora de vocês Se divertirem Já que vocês tiveram A teoria aí toda Bem preparadinha Mas preocupe não Que quarta-feira Eu já vou começar A resolver esses exercícios Né? Se você quiser Que eu resolva Algum outro exercício Para botar para a live Alguma coisa aí Sim Comentem Tá certo? Deixe seu comentário Seu feedback É muito importante Já aproveito também Né? Se você assistiu aqui Essa aula Até o final Eu agradeço de verdade Certo? Muito obrigado aí Pela atenção Pelo like Pela inscrição Pelo compartilhamento Enfim Muito obrigado Muito obrigado Mesmo Bom E é isso Essa aula aqui Vai ficando por aqui Espero que Vocês tenham gostado Certo? Quarta-feira Eu vou mostrar aí A resolução De alguns exercícios Básicos Mas como eu falei Deixar aí nos comentários Que esse curso aqui O meu plano É deixar isso aí Para as futuras gerações Ficar tudo bem Show Bem Trabalhadinho Certo? Então Um abraço Para todos vocês E até o próximo vídeo Valeu pessoal Tchau Tchau.